O que é o dia 22 de novembro de 2018? Não, esse dia é um dia de prosperidade, mas por que prosperidade? Se vocês verem, nesse livro que eu escrevi, o Renascer de uma Mulher, tem um capítulo inteirinho que eu falo somente sobre gratidão. Ser grato, quando nós somos gratos, o universo nos traz mais daquilo que nós somos gratos. Olha que coisa maravilhosa. Thanksgiving Day, dia de ação de graças. O que significa? Thanks, obrigado, given, obrigado por me dar, day, dia de agradecer pelo que recebi, given, eu recebi. Então, gente, o que que é? É um dia que eu agradeço o ano inteiro àquele que passou. E isso é prosperidade. Não é à toa que os Estados Unidos é o país rico como é. Porque o ato da gente ser grato é prosperidade. Então, gente, eu queria explicar um pouquinho como que surgiu o Thanksgiving Day. Em 1620, quando numa colheita as pessoas perderam tudo, não teve colheita. Então, eles passaram muita necessidade no ano posterior. 1621 foi um sucesso a colheita. Então, eles quiseram agradecer a Deus por aquele ano maravilhoso que eles tiveram. E aí, eles criaram o dia de agradecer. Thanksgiving Day significa dia de agradecer a Deus pelo ano que eu tive. Então, o que que isso faz? Faz com que o outro ano seja mais próspero que o anterior. Olha que coisa linda! Então, gente, eu desejo a vocês que nesse dia, o pessoal só está pensando em Black Friday. Que amanhã, vamos aproveitar que os Estados Unidos estão vibrando essa energia. Vamos pegar pra nós, nós estamos no mesmo continente. Vamos pegar um pouquinho essa energia de gratidão. Essa energia de prosperidade. Porque agradecer é ser próspero. Vamos agradecer a Deus. Obrigado pelo ano que eu tive. Eu sou grato. Agradeça tudo. Faça uma lista e agradeça tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que você recebeu nesse ano. Porque o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Agradeça e saiba que quando somos gratos, o universo se manifesta dando mais daquilo pra nós do que somos gratos. Um dia maravilhoso. Feliz dia de ação de graças. Have Thanksgiving Day para todos os meus amigos e parentes americanos. E vamos hoje ficar vibrando agradecimento. Pegue um minutinho do seu dia e agradeça. Porque esse dia é maravilhoso. Abraços a todos e Have Thanksgiving Day!